A PVE é um ponto de encontro entre amigos, familiares e veteranos da Embraer e que sempre oferece atividades de cultura e lazer. Com uma estrutura completa, a PVE oferece cursos para associados e não associados. Todas as terças-feiras no período noturno tem aula particular de pintura em tela e violão para associados. Informações acesse o site www.apve.com.br ou ligue 12 3925 5200. Promovendo e valorizando a história da Embraer.